Joga, porquê? Porque eu também jogo. Porque eu também jogo. Não está a dar areico. Vai ser chato. Mas nem está a dar areico. Ainda bem, dá uma laga natalha. Estás sempre a fazer reposições, pô. Mas acaba agora. O que? Só se balda as altas. Não vai dar desculpa. Ah, não é? O que é uma mulher que se assiste? Só se avizinha que é bullying. Bullying. Ela é abandonada o povo. A mulher de trás é a que eu mais estudie. Ela é a professora, chico. E está aí? Está a Núria? Este. 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 Este marroquino. Este indiano. A mim também dizia que eu pareço indiano. Foram tempos que eu estive indo natal na Páscoa. Na Páscoa. Páscoa é agora. Eu estive também no Natal. Só para repor. Por aí só. Por você eu bebo um ar. Reposição assim malapiana. Não vale. Te canto. Estou aberto. Eu estou um. Tu faz 24 mil seguidores. Estou meio. O que é que significa aquilo? Loso? Odeia? Eu não sei, querido. Rota. Rota. Mobile rota. Vá, volta. Foda-se, deixa-nos ir embora. Bibs onde? Quero ir embora. Onde é que é o bib? Começou a fazer responder. Não importa. O que é assim? Já estou fora. Estou no meu olho. Quem é certo está aí? Onde é que é essa história? Maria. O que é que tu achas? Não, não me conheço. Era suposto conhecer. Tiago Teixeira. Onde você é de Portugal? Você é tão inglês, cara Americano Bom dia, Mara, como estás? Sorriso lindo Só sabes de... Dei a uma e a... I just want the Puerto... Não, à tarde não vem o fogo Eu não ligo Acaba agora Todas férias Você bebe uma... De que zona do Puerto? Matinho, shit Não, eu acho que ele tem que... Eu não sei se porque é Chicanos Ok, ok Ok Eu Eu Me da minha espécie A dar uma tênção Não sei. Agora o que pode faltar? Não sei. Eu quero ir embora. Tica no dia. Eu quero ir embora. Faz tal blackface. Não. Mas o que é que é isso? Tica no dia. Ah, tu toca. Canudinho, canudinho, canudinho. Tocando no dia. Tocando no dia. Ela responde a três perguntas. É o seu, é o seu. É o seu. É o seu. Faz a outra no final do ano. Tinha. Isto é lindo. Fio. Boa tarde. Ok, ok, ok. São pergonzas. Armada Influencer. Estou a ver com a contrigente? Estou a ver com a contrigente da Lays? Ou a contrigente? Mas lá vai a contrigente da Lassa. Olha. Não há mais a contrigente da Lassa. Não há mais a contrigente da Lassa. Não. Não. Acreditou-se. Não era outra. Foi ela que me passou a ler. Cara, minha mãe, quem vai ser ela a cantar? Que idade tens? Doze. 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 120 por aí. 120. Eu sei quantos é que tens. Eu tenho que falar com o Felipe, e tem a ver que falta uma, não é? Sim. Por favor, para a casa do velho? Se for, para a casa do velho. Não, não. Já fui, não é? E o Paulo, a comer. Agora serão pessoas todas. 120. Oh, Dona Maria. Segue a frente, se você está a panhar. Espera aí, parece que agora só deixem. Desperfectiva. Sobre-te. Oh, gente, eu quero ir. Dona Maria. Oh, gente, eu quero ir. Não sei o que é respeitar as minhas marias. Não sei quem não caiu. Não vou perder outra linda. Só está a gozar porque ele comentou na música aquilo da base. Aquela base, não sei o que era. Comentou isso na música e estava a gozar comigo. Tem ativos que cuidam da pele. O que é isso? Vai jogar comigo. O que é que é o teu papacão? Vais perder. Eu acho que é da barulho. Virou o gás. Virou o gás. Olha, eu ganhei! Ai! Desculpa. Piada do quarto ano. Amor. Pense em mim. Chore comigo. Liga para mim. Não me liga para ele. Olha o pagode. Sinta em mim. Fica em mim. Que pode ser diferente. Três do ano. Porto, estamos para perguntar isso. Porto. Quanto é contratar a casa? Na escola ainda. Sim, porque... Não é que é a faculdade. A faculdade... Ela vai lá para pra isso. Estou bem morena. Estou bem morena. Estou bem morenaσ 지� какое KI sú. Estou bem de celular. Eu também, de celular. Porto. Porto Rico? Pensa em mim, chora por mim. Não me estava em férias já. Não, não liga para ele. Sim, supostamente sim, mas estávamos em profissional e somos burros e faltámos irmos aqui repor algo. Somos não, é? Somos, sabes porquê? Tu também estás aqui porque faltas, não é? Porque bem, já escolhes. Está? Estamos a calar? Que agressividade, Núria! Só faltou a facada. É bonito o teu casaco. É bonito. É verdade. Não se toque. Não se toque a minha faceta. Ela é inglesa. Dic em seu ass. Ah, é super bonito. E o pai do meu nome é Dic. Dic em seu ass. Dic em seu ass. Que caro, Núria. Como se fosse... Não, não tem que tocar. Vai bater na bola? Pronto, já está. Dez rosas, dez cêntimos. E aí já dá para comprar... Uma cicla. Uma cicla. E também não te ganha dinheiro. Assim bem que se levanta o dinheiro aqui. Já ganhei uma vez num direito. E aí já tinha tibes duros. Toma. Pode ir para casa. Isso vai linda. Estás em curso. Crianças. Por você eu bebo mais. O curso chama-se Crianças. É mesmo assim. Eu nem sei o nome do curso. Vem atendrina. Casal gato. Tá calmo. A mim hoje é para alma. Privé. Privé. Tu gostas de alma? Não diz. O alma é poder. Tipo... O alma é poder. Isso aqui não é para ver. Chorei. Dizem que tipo só é... És muito gata. Pareces minha prima. Tem que ir para casa. Eu estou a falar como se fosse para... Que você é veneno. É super saída. É super saída à noite. Olha. Sé Filipe se leva a brincadeira na mão de coração. Essa é a cara. Olha este gajo também. Sé Filipe. Por você eu bebo mais. Sé Filipe Rapper. Porquê João se fez isso? Isso que é isso. É que eu imagino eu posto na história. E eu fui carregar tipo... Ok moça. Eu fofinho à posse. Nada. Começa a cantar assim. Fica a mina. Já acabou. A minha virginha. Já acabou para você. Podes correr. Nem valeu apenas para a escola. Não ia fazer nada. Tínhamos que fazer horas. O bullying pode ser evitado. O bullying pode ser evitado. Isto é um ferreiro. O bem e mara está tudo. Desquidado. 19. Estou cheio de assunto. Estou cheio de assunto. Por acaso estou mesmo. Só que estou na praia. Eu ia dormir se fosse para a praia. Está tudo na praia hoje. Pois está. Eu aqui. À verdade por aí. Aqui enfiado. Deixa eu ver. Só o Zé Filipe. Eita. Eu vi isso. Ela nem mexe a boca. A falar. Ela é horrível. Ela acha que arrasa com estes cabelos. Mas ela não... Olha também as estes cabelos. Não mexe a boca. Ela acha que arrasa. Ela acha que arrasa. Ela acha que arrasa. Ela tem. Ela tem nossa idade. Me parece. Porque rapaz tem cinco. 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 Drinco. Vamos embora. Chá gente. Sigam. Sigam.